Vermelho, a cor do sangue, sangue que corre nas veias e chega ao coração, coração que bate forte a cada grito de gol, grito que vem de uma torcida apaixonada, paixão pelo vermelho e preto, cores que você veste ou tem medo. Hoje, um duelo de rubro-negros pela Copa do Brasil, Flamengo e Atlético, logo depois de A Força do Querer, aqui na RPC.